Bate forte meu coração E eu não estou sozinho Para um Brasil mais forte Só esse caminho Bolsonaro Muda Brasil, muda Brasil Muda de verdade Bolsonaro Com amor e com coragem Bolsonaro Olá meus amigos tudo bom? Como é que estão? Mais um vídeo aqui Eu e a nossa Luna Hoje de roupa nova De roupa nova Uma toquinha também Coisa da minha esposa Esse é o posto Uma coisa dessa Vamos ficar assim se não parece o ET daquele filme ET Vamos arrumar aqui que caiu A sombra aqui E a rapaz tapou tudo Mas é assim que acontece Tudo improvisado Está com sono Hoje eu queria falar de duas coisas A primeira é A mostrar Para quem não conhece Que eu trouxe Eu não vou experimentar hoje Porque É tudo a mesma coisa Só que muda o tamanho Eu vou apresentar aqui a vocês Um ovo de De Garnizé Daqui de De casa Aqui Um ovo de Garnizé Tem muita vitamina Eu não gosto Eu não gosto porque é muito pequeno Esse aqui vale como É pequeno Só para Garnizé aqui em casa Só para chocar mesmo Tirar a ninhada É boa para chocar Agora Para comer ovo É um ovo pequenininho E Um de galinha Vejam só A diferença Mas tudo é ovo Tudo tem o mesmo gosto Né Esse aqui é um ovo de galinha Galinha tem mais de 15kg Também aqui de casa Eu ia trazer um ovo de pato Mas o Ovo de pato Acho que a minha esposa Pegou para Para fazer pão Né E o que me fez fazer Esse vídeo aqui Né Que A Luna é louca por ovo Só que Ovo de galinha Só que Eu vou deixar no chão aqui Né E o que me fez fazer Esse vídeo aqui A primeira que me fez Para esse vídeo É o ovo de ganso Né Um ovo de ganso Da aqui de casa também Da ganso aliás Né Então nós temos aqui Um ovo de garnizé Né Que é Pequeno Deixa eu pegar aqui Para não quebrar E o ovo de ganso Né Teria um ovo de pato Mas a minha esposa Acho que Usou o ovo de pato Da pato Né Mas tudo é ovo Né Eu não Vou abrir Né Porque é a mesma cor Que até experimentou O ovo de galinha Mas tem uma diferençazinha Como esse aqui É um ovo criado A De galinha É Caseira Né Que a gente usa Bota Milho Aveia Né E mais outras Outras Plantas Né E mistura no milho Como Aveia Soja Soja Trigo Né Ele dá outro gosto E fica mais forte Né Então ele tem um Diferentes ovo de Que compra no mercado Né É um Ovo mais Denso Mais Com mais Vem cá Luno O mais Saboroso Né Mas é Tudo a mesma coisa Já o de granja É um ovo Eu não sei o que eles põem Né Mas é um ovo mais branco Um ovo mais Aguado Né Menos denso Quase sem gosto Né Mas deve ser por causa do processo Lá de De ponhagem da galinha Né Então é isso aqui E outra coisa também Eu Tá vindo um quadro novo Aí no No canal Né Esse canal já que É laico Né E a gente tem que abrir a porta As portas pra Pra todo tipo Né E Um canal laico Um canal Né Eu sou laico Do movimento laico Né Então a gente não pode Barrar as pessoas Que quer vir fazer um Um quadro novo Né Gente É assim ó Não confunda comigo É um Eu tenho um irmão Gêmeo Né E E Ele quer fazer um quadro Aqui no canal Pra ver Porque Mas eu não vou falar Vou deixar Pra que ele fale Né Não sei se a Luna Vai participar Que ela quer participar Que ela quer participar de tudo Né Mas Acho que É muito Acho que pra esse Esse quadro Acho que ela não vai participar Eu tô dando uma prévia Né E E ele tá se preparando Pra fazer o vídeo Acho que sai amanhã Ou depois Né E Vamos ver no que vai dar E o que A segunda coisa Que me trouxe Fazer esse vídeo É que Eu aprendi Que eu não sei dirigir É mais um bate-papo Hoje Né Que eu tô Meio Sem criatividade Para as coisas Tá muito frio Aqui Pra gente fazer Alguma coisa Até mesmo Que já tá tarde Né Mas eu quero Dizer que eu fiz um Que eu descobri uma coisa Gente Que eu não sei dirigir E queria deixar um recado Ir pros pessoal De autoescola De Dono da autoescola E alguém que Tenha uma ligação Empregativa Com autoescola Que é de criar Já que cria um tanto Claro Não são Pessoal da autoescola Né Mas é o pessoal Mais da É um órgão Que tem Mas isso aí Não indica deles Darem Darem Dar essa ideia Pra eles Né Que é Eu aprendi Eu descobri hoje Nessa noite Que eu não sei dirigir Apesar de eu ter Quatro anos De carteira Né De carteira De autoescola Eu gosto de provar Gente Eu Eu gosto de Provar as coisas E tem uns aí Que ficam duvidando A minha palavra E eu não gosto De Eu não uso barba Mas se eu usasse O fio do meu bigode Essa é a minha palavra Que nem antigamente O tempo do meu sacarávão Mas aqui no sul Era assim Então eu tenho Então eu tenho aqui Vou botar mais aqui E Tá aqui Desde 15 Do 6 De Digo 15 Do 4 De 2008 Foi que eu tirei A minha carteira Isso faz uns 10 anos Que eu não sei E hoje eu descobri Que eu não sei dirigir Mas por que que eu não sei dirigir? Né Por que que eu não sei dirigir? Por caso que Faltou Alguma coisa Na autoescola Que me impossibilitou De dirigir Né Já tive Um Corsa Um Palio Uma Blazer E agora eu tô com Outro Palio Perdão Tive um Corsa Um Palio Uma Blazer E agora tô com outro Corsa Né Tá aqui também Mas papel Que eu também gosto de provar Tá aqui Documento do carro Nunca tive uma multa Nunca dirijo Desde o primeiro dia Que tirei a carteira Nunca tive uma multa Nunca sofri um acidente Apesar de já bater Polidiro Em mim Né Mas eu descobri hoje Que eu não sei dirigir Por que? Porque eu tava Domingo Hoje é segundo Né Ontem Foi domingo Chegou lá na empresa Dois carros Né Que eu trabalho De vigilante Mas Na parte da Na parte da noite Esses carros Chegaram na parte da tarde E lá tem uma Única rua Onde É uma Areeira É uma mineradora E concreteira Mineradora Porque extraia areia Né Podia ser uma areia Né Mas esse é o de mineradora E concreteira Que faz concreto Para condição civil E lá só tem uma rua Dentro da empresa Que é onde transita Os caminhões As carretas Os caminhões Bitorneira E o Os veículos da empresa De pequeno E grande porte Médio não tem E aí E as máquinas Também E aí Chegou esse carro De tarde E como existe Não criticando Meu colega Né Mas as vezes A pessoa É meia Tapada Né Deixou Falou para os motoristas Do Que trouxe dois carros Deixar lá Dentro da empresa Que era da empresa Os carros Né No Ali Largado Na nossa rua Né Que é onde passa Os caminhões Ficou um Estreito Né Para passar as carretas Né E apesar desse domingo Tem um Pequeno fluxo De caminhão Né Trazendo Pedra e areia Né E material Para fazer O concreto E a massa de cimento E Atrapalha Né Todo mundo sabe Que É uma grande responsabilidade A pessoa que dirige Ainda mais carreta Né E E caminhão E eles são grandes São articulados Né Se descuidar Bate Apesar de ser experiente Né Mas mesmo assim E Nós temos Vigilante patrimonial Temos ele para cuidar O patrimônio Né Podia Ele podia pegar E ter botado Em outro lugar Mais aberto Né Mas é falta de visão De alguns funcionários De algumas pessoas Né Mas eu acho Era uma Eu não sei que marca Era uma Mas a casa Acho que era uma Hilux 2016 Eu acho É uma coisa Chique mesmo Caminhão E entrei dentro dela Porque a gente fica Com a chave Né Com os carros Da empresa Alguns carros Né E entrei dentro Dela para ligar E manobrar Ela Botar no lugar Mais aberto Né Onde Ficaria mais Tirada ali Né Para não atrapalhar O O O fluxo De De carro Né E Eu entrei no dela E E não ligue E vi o câmbio Tá Normal Né Câmbio normal Cinco Ou seis Margem Né Três pedal Liguei E não consegui ligar Deve ir até um Corta corrente Alguma coisa Né Carro De grão fino Né Mas a caminhonete Não era o que estava Me atrapalhando tanto Mas sim o carro Da frente Né Entrei no carro Da frente Né Que eu não lembro A marca que era Mas era um Carro acho que 2018 Né E Por meu azar Era Câmbio automático E aí que tá gente Que eu descobri Que eu não sei dirigir Né Embora a gente tenha Feito dois cursos De mecânica Né Dirigido Uma ou duas vezes Blindado no exército Manobrado Né Trator também Caminhão Caminhão Quando trabalhei Neutro que é o ponto morto E o que é o ponto morto E o que é a primeira Calculo eu Fui pegar Fui pegar e fui botar os pés No freio No freio No freio No embreagem Né E só tinha dois pedal Olhei assim Né Agora que eu me cagassei Pensei de Pegar o meu carro E rebocar Mas não achei corrente Né E Nem cambão Que é o ferro Aquele Também não ia Porque eu estou com Corsa Corsa 1.8 Motor fraco E me veio E descobri Que eu não consegui Que eu não Consegui nem ligar o carro Aí eu te pergunto Dez anos de carteira São Dez anos de carteira Cinco carros Quatro carros próprios Fora os que eu já dirigi antes Nesse meio tempo Né E eu E aí eu quero dar uma ideia Pra quem Tem vínculo com autoescola Quem é Dono da autoescola Ou até mesmo Daquele órgão Que eu até agora Não me lembrei o nome Que é o que faz as leis Tipo aquela de Vamos dizer assim É o Carro É aqueles Simulador Né Essas Bobagem Exame Toxicológico Que eu acho Isso sim Interessante Importante ter Exame toxicológico Essas leisinhas Que põem aí Tipo Aí já passa Pra aquela O kit de primeiros Socorros Extintor Que tira e bota Tira e bota Extintor Que não apaga fogo Né Que eu mesmo Já fiz o teste Até eu vou Tentar Fazer um teste Em uma hora Dessa É Enfim Placa De um jeito Placa do outro jeito Essas leisinhas Que tem Que só Pra tirar o dinheiro Então eu acho Que eu queria Lançar uma ideia Que a cada Dez Ou cinco Carros Da autoescola Porque tem As CFC Pequenas No interior E tem muito Cinco Seis carros Só No máximo Aqui tem Autoescola Com vinte carros E tem Autoescola Com mais Depende da cidade Da cidade E eu queria Lançar Uma ideia Então Já que Pega Cada Cinco Carros E bote Um carro Automático Não sei Se nas outras Autoescolas Tem Mas Cristã Maria Não tem Carro Até onde eu sei Não tem Carro Automático Na autoescola E faça Ali Duas Três Aulas De Carro Com Câmbio Automático Porque Pensa bem Eu sou Vigilante Não é Minha Obrigação Ir lá E tirar O carro Manobrar Carro Da empresa Mas Como Naquele Momento Eu estava Sozinho Na empresa E Logo a mais Ia começar O fluxo De caminhão E como Eu sou Vigilante Patrimonial Cuido Do patrimônio Por que Não E estava Com a chave Aparentemente Sei dirigir Por que Não pegar Um carro E encostar Num lugar Mais seguro Para não ter O problema De colisão Alguma coisa Assim Porque São caminhões Com muitas toneladas Vai saber Pode acontecer Alguma Acidente Isso acontece E eu não quero Estar responsável Ter que ir lá Assinar um livro E dizer que aconteceu Até mesmo Porque eu não vi Porque não estava Fora da minha vista Mas e se eu fosse Um manobra Se eu Estivesse precisando De um emprego De manobrar carro Eles criam Tantas leis E tantas carteiras Para carro Para caminhão Para ônibus Para carreta Por que não Botar um carro Automático Só para ter uma noção Se eles têm Se eles dão aula De mecânico Na aula de escola Claro No mínimo Mecânico Mas já Já ajuda Se eles fazem Psicológico Que eu Discordo Do psicológico Porque Eu conheço Se for pesquisar Muitos psicopatas Têm carteira De motorista Porque o teste Psicológico É assim É o momento Se o cara Estiver bem Ele Se o cara Estiver bem Se o cara Estiver descansado Bem alimentado Bem dormido Ele tem 70% De passar No psicotécnico E se o cara For esperto Ele tem 90% De passar No psicotécnico Por que? Porque é o momento Da pessoa Claro Se eu vou fazer Um psicotécnico Eu não vou chegar lá Alterado Com insônia Mal alimentado Eu conheço Também Uma pessoa Que estava Três dias Depois que fez A carteira Renovou A carteira Sofreu Um infarto Lá no médico Estava bem Né Então Escribendo tantas leis Que não é necessário A gente paga Mil e poucos De autoescola Por que não Então Pegar e botar O carro automático Né Como eu Eu não Preciso Eu necessito De saber Dirigir o carro automático Né Mas tem gente Que trabalha Com o veículo Né Se eu vou Pegar Eu não tenho interesse De comprar um carro automático Mas numa hora dessa Eu posso Alguém pode estar Passando mal E eu entrar no carro E o carro for automático E eu não sei dirigir Que a pessoa vai Piorar Claro Né Vamos Por partes Né Dependendo da situação Né Claro que eu Chama a ambulância Né Mas é E coisas que acontecem As vezes Né É tudo uma questão De visão Né Dizem que carro automático É fácil Mas eu Prefiro aprender Numa autoescola Ou Aprender com alguém Que não tem Eu não tenho Nem conhecido Que tenha carro automático O primeiro carro automático Que eu vi de perto Foi esse Né Já tinha uma noção De como funcionava Mas não quis tentar Porque a pena Eu não vou botar O meu na reta Né Mas se eu soubesse Claro dirigir Pelo mesmo manobrar Um carro automático Né Mas graças a Deus Eu tudo bem Eu queria lançar Essa ideia Aí para os interessados De autoescola Que tem autoescola Que tem Vínculo empregativo Que possa dar Essa ideia Né Que eu sei que tem Muita gente Que me assiste Né Eu queria então Lançar essa ideia Não tem Não precisa botar Meu nome Eu só estou Largando aqui Porque é uma coisa Necessária Né Pô a gente tem É Curso para Empilhadeira Máquina agrícola É Para tudo hoje Por que não Um carro A cada tantos carros O câmbio manual No moto escola É um carro Com Com Câmbio automático Né Duas Três aulas Né Sem fazer prova Só para ter uma noção É isso aí Minha gente Então Muito obrigado Pela atenção E vamos esperar E vamos Ver se dá certo O próximo quadro Aqui do canal Não vou dizer o que que é Mas é Isso aí é com ele Não vou estragar a surpresa Né Então tá Minha gente Muito obrigado Nem eu sei o que que ele vai fazer Né Só pediu para Usar aqui o canal Né E vamos ver No que vai dar Então Até mais Dá tchau lá Luno Dá tchau Eu não quis aparecer Muito hoje Né Luno Tá cansado Tomou remédio Para Tomou vacina Mas não Não perde uma Aqui no canal Né Então tá Tchau